A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão GDSON! 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 Pancadão GDSON! A maior estrutura reggae do Piauí! A maior estrutura reggae do Piauí! A maior estrutura reggae do Piauí! A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão GDSON! A maior estrutura reggae do Piauí! A maior estrutura reggae do Piauí! A maior estrutura reggae do Piauí! Legenda Adriana Zanotto